Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Governo tem vindo a tomar um conjunto muito significativo de medidas de incentivo àquilo que é a inovação. Eu percebo que a Sra. Deputada Mariana Mortágua tem um preconceito relativamente àquilo que é o empreendedorismo. A Sra. Deputada não valoriza a importância da tecnologia blockchain, a Sra. Deputada não valoriza a importância das startups, a Sra. Deputada não valoriza a importância do registro de patentes, percebo, Sra. Deputada. Agora, nós, pelo contrário, temos uma política muito direcionada para atrair para o país aquilo que são focos de inovação, seja através das nossas instituições, seja através de outras comunidades que possam vir para o país e que possam contribuir para a inovação. É por isso que nós sempre dissemos que o tema do enquadramento dos criptoativos não era para nós um tema fiscal, não era para nós um tema apenas das transações, que era aquilo que a Sra. Deputada estava mais concentrada, para nós o tema da criptoeconomia é um tema de valorização da inovação. E é nesse sentido que a proposta que apresentamos deste Orçamento de Estado para tributar a criptoeconomia vai muito além daquilo que a Sra. Deputada desejaria, porque a Sra. Deputada apenas queria tributar as transações das criptomoedas e nós estamos a tributar toda a criptoeconomia. E ao fazer essa tributação, aquilo que nós estamos a fazer também é um conjunto de obrigações acessórias de comunicação de operações, quer à Autoridade Tributária, quer ao Banco de Portugal. Mas, Sra. Deputada, também estamos muito empenhados em que Portugal seja um centro de criação de novas patentes. E é por isso que a Patent Box que foi aprovada no Orçamento de Estado para 2022 é tão relevante para que os nossos cientistas possam desenvolver marcas e desenvolver patentes. Por isso, Sra. Deputada, aquilo que temos com o benefício fiscal do CIFID é o benefício fiscal da maior importância. Temos é que saber distinguir o trigo do joio. A Sra. Deputada tem o hábito de, ou melhor, pela voz da Sra. Deputada, o Bloco de Esquerda tem o hábito de, normalmente, ter uma visão manicaísta das coisas. A Sra. Deputada divide entre os bons e os maus, entre o preto e o branco. A Sra. Deputada nunca olha para a floresta de uma maneira geral. O CIFID foi avaliado pelo Grupo de Trabalho dos Benefícios Fiscais, que chegou mesmo à conclusão que era o benefício fiscal mais eficiente em termos de despesa fiscal versus a reprodução dessa despesa fiscal. O que acontece é que, com o alargamento do CIFID ao investimento indireto, que já estava previsto desde o seu início, mas que houve uma simplificação no sentido de ser garantido através do reconhecimento pela ANI dos projetos, aquilo que se verificou foi uma concomitante aumento da despesa fiscal do CIFID na componente indireta. Isso levantou dúvidas ao próprio Governo, que solicitou tanto à Autoridade Tributária como à Inspeção Geral de Finanças uma avaliação sobre esta matéria. Essa avaliação teve dois relatórios intercalares, um da AT e outro da Inspeção Geral de Finanças, mas ainda não tem o relatório final. De qualquer forma, também gostaria de informar o Parlamento que o Governo está mesmo a trabalhar nesta matéria. Aliás, o Sr. Ministro da Economia teve ocasião na audição regimental de falar sobre essa matéria. Mas eu gostaria de adiantar mais, é que dentro do investimento indireto também há que identificar e distinguir aquilo que é o bom investimento pela via indireta daquilo que é o mau investimento pela via indireta. E é por isso que estamos a trabalhar, nomeadamente com o Ministério da Economia e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para a verificação das situações em que possa justificar-se manter-se essa dimensão do investimento indireto. Agora, nós temos sido muito claros sobre a necessidade de retirar a dupla dedução que decorre da possibilidade de deduzir, quer por via do investimento em unidades de participação, quer pelo correspondente investimento direto nas empresas. E por isso, Sra. Deputada, nós estamos a demorar mais tempo, porventura, do que aquilo que nós próprios gostaríamos, mas aquilo que queremos é que quando chegarmos ao Parlamento pudermos ter uma proposta que seja uma proposta segura. A proposta que o Sr. Deputado, o Carneiro deu aqui voz, que é a proposta do PSD, é uma proposta interessante. Nós não temos nenhuma questão de princípio contra a proposta do PSD, como não temos nenhuma questão de princípio em relação à proposta do Bloco de Esquerda. Aquilo que estamos a fazer é acabar o trabalho para que a proposta que aqui seja apresentada garanta aquilo que todos queremos, Bloco de Esquerda, PSD, PS e presumo todas as outras bancadas, que é incentivar aquilo que é a boa despesa fiscal na investigação e desenvolvimento. Muito obrigado.